Olá e começamos agora mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil aqui no YouTube. Já vai dando o seu like e compartilhando. Vamos agora a edição de hoje. Representantes da Coreia do Sul e da Indonésia se reúnem em Seul. Os dois países têm uma parceria para produzir jatos militares. O ministro de Defesa da Indonésia, Prabowo Subianto, foi recebido com honras militares na capital sul-coreana. Ele passou a tropa em revista e depois se reuniu com o ministro coreano Sul Wook. Os dois países fizeram acordos de cooperação militar. Um dos projetos orçados em 6 bilhões e 300 milhões de dólares prevê a fabricação de caças supersônicos. Oito modelos construídos com tecnologia coreana já estão prontos. Os caças têm capacidade para carregar armamentos e sensores. Os modelos podem atingir a velocidade de 2.200 quilômetros por hora. A Indonésia financiou 20% do projeto. Israelenses prestaram homenagens nesta quarta-feira à memória das vítimas do Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos pela perseguição nazista. As sirenes soaram em todo o país em respeito às vítimas. Os israelenses pararam por dois minutos no lugar onde estavam para homenagear os mortos. A cena se repetiu nos cafés, nos pontos de ônibus, nas praças e parques do país. Muitos israelenses exibiam bandeiras do país sem sinal de reverência. O governo realizou cerimônias oficiais. Flores foram depositadas no Museu do Holocausto em Tel Aviv. As homenagens deste ano às vítimas do Holocausto foram definidas pelo calendário judaico e coincidem com o dia 8 de abril. Durante o nazismo, os judeus foram considerados uma raça inferior. Eles eram chamados pelos radicais alemães de falsos patriotas, responsáveis por derrotas do país em outras guerras. A Cruz Vermelha disse nesta quinta-feira que um navio da Guarda Costeira Espanhola resgatou 59 migrantes de um bote a 80 milhas da costa sul da Gran Canária. O barco, que transportava 41 homens, 17 mulheres e um menor, chegou mais tarde ao porto de Arguineguim, na Gran Canária. Com a crescente migração da África, as Ilhas Canárias têm alojado milhares de pessoas em antigas instalações militares. Mais de 1.500 vivem no campo de Las Raíces, um antigo quartel perto da cidade de La Laguna, em Tenerife. Na quarta-feira, uma briga entre migrantes que estavam em Las Raíces forçou a polícia de choque espanhola a intervir com três feridos graves e oito presos. Em fevereiro, dezenas de migrantes montaram um acampamento próximo a Las Raíces por causa das más condições do campo. A Austrália vai acabar com a imunidade de juízes e políticos nos casos de abuso sexual. O país sofre pressão para a adoção de leis que garantam a igualdade de gênero. O governo australiano recebeu um relatório sobre discriminação sexual em ambientes de trabalho com 55 sugestões de alteração na legislação local. O primeiro-ministro Scott Morrison anunciou nesta quinta-feira que todas as recomendações serão acatadas. Entre as medidas que serão colocadas em prática estão o treinamento de empregadores, o aperfeiçoamento do trabalho das agências que tratam das denúncias de abuso e discriminação e também o fim da imunidade para agentes públicos envolvidos em casos de assédio sexual. Recentemente, a Austrália foi sacudida por escândalos sexuais cometidos dentro de instituições oficiais. Uma mulher denunciou ter sido vítima de estupro no gabinete de um ministério. Também foi revelada a circulação de prostitutas no parlamento. Três novos astronautas serão enviados à Estação Espacial Internacional nesta sexta-feira. Eles vão participar de pesquisas científicas no laboratório que fica a 400 quilômetros de altura na órbita terrestre. Dois astronautas russos e um americano vão embarcar para a estação em funcionamento desde 2011. Eles vão viajar a bordo de um foguete russo que será lançado de uma base do Cazaquistão. A viagem conjunta de seis horas será possível graças a um acordo entre a NASA e a Ruscosmos, a agência espacial da Rússia. Com a chegada dos três astronautas, a Estação Espacial terá, durante duas semanas, 14 moradores. A reunião de tanta gente no laboratório vai exigir adaptações porque, em órbita, eles precisam de espaço para fazer exercícios físicos diários. Da missão que deixa a Terra nesta sexta-feira, um representante russo retornará no mês de outubro deste ano. Os outros dois astronautas vão permanecer na Estação Espacial até março do ano que vem. E no Japão, o revezamento da tocha olímpica completou uma semana nesta quinta-feira. A chama simbólica passou por sete municípios até agora. Os corredores deixaram Kansai, na região central do país, onde foram saudados por um grupo de crianças que acenava com bandeiras. A organização prevê que a tocha passe por 859 cidades em 47 regiões japonesas até chegar a Tóquio no dia 23 de julho. A etapa de Osaka, prevista para a semana que vem, sofreu alterações por causa de um surto de coronavírus. Os corredores não vão percorrer as ruas da cidade. Eles vão passar por um parque sem a presença de espectadores. Nesta sexta-feira, a tocha segue para Xingu, na província do Wacayama. Ela vai partir do município cumano, onde foi recebida com um show de fogos pela prefeitura local. No campeonato mundial de surf, o número um do ranking é eliminado de forma surpreendente. Enquanto isso, os brasileiros brilham nas ondas australianas. O americano John John Florence, bicampeão da liga e primeiro do ranking, foi eliminado pelo estreante australiano Morgan Sibley, de 21 anos, na etapa de Newcastle. A vitória do surfista local foi ainda mais valorizada, porque ele disputou as provas com uma fratura no dedo do pé. Sibley disse que sentiu como se já fosse o campeão da etapa. Nas outras eliminatórias, se destacaram os brasileiros Adriano de Souza, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, atual campeão da liga mundial de surf. Equipes de resgate conseguiram rebocar um cargueiro holandês que estava à deriva no mar da Noruega. O navio ameaçava despejar óleo no mar. A operação foi muito dificultada pelo mau tempo e pelo mau revolto. A tripulação do cargueiro teve que ser resgatada de helicóptero. O navio estava à deriva desde segunda-feira por causa de uma pane no motor. Ele ameaçava naufragar com uma carga de 400 toneladas de óleo cru e diesel. A primeira tentativa de resgate deu errado por causa do mar Brávio. Nesta quinta-feira, o cargueiro foi finalmente atrelado a dois rebocadores e levado com segurança para o porto de Alessund, cidade conhecida como a capital mundial do bacalhau. E por enquanto é só. Esta foi a nossa edição aqui no YouTube da Bundial Telenoticias. Se você quiser conhecer um pouco mais, não esqueça de acessar o nosso site que está escrito aqui embaixo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenoticias Brasil